Oi amiga, ó, vim aqui pra te desejar um feliz aniversário, desejar que você aproveite muito o seu dia, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu seria feliz sem você na minha vida? Sim, seria, porque eu sou independente e empoderada. E lembre-se sempre de que não adianta sentar grife, porque você é feia. Deixe o amigo sincero de lado e se liga na notícia. Irmãos Neto, Bolsonaro, Hélio Bolsonaro e muita creda tem justiça. Luísa Brunet passou por preconceito ao ser agredida pelo marido, já te conto. Tem mais, Sônia Abride detonando o Bolsonaro e criticada pela Globo. Pera, pera. E ainda, Roberto Carlos se enamorando, sim ou não? Bispo, apóstolo quase falido, um cabelo de bombril. Ainda pode? Preconceito, racismo na música sertaneja e uma saudade para a nossa música. Nenhum homem lhe quer porque você não presta. Quanto mais você se oferece, mais eles fogem de você. Você está condenado a passar o resto da vida sozinho e desinfeliz. Então, para tudo que você está fazendo, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, eu começo a sambar direitinho aí, que está começando o seu bloco social. Oi, gente! E aí, tudo bom? Então, antes de tudo, se inscreve no canal, aperta no sininho, apertou agora, tudo certo. Podemos começar? Está escrito? Bom, vamos falar de treta, de treta envolvendo uma dupla sertaneja, Ângelo e Ângel. Como assim? Existe racismo no Brasil? Existe racismo na música sertaneja? Sim ou não? Ângelo e Ângel ficaram famosos em todo o Brasil após participarem do The Voice Brasil da TV Globo alguns anos atrás. Mas, apesar de ficarem conhecidos e ter a carinha ali na TV, muita coisa não mudou na vida deles. Eles continuam fazendo shows, apareceram até mais shows, mas, segundo a própria dupla, muitos empresários não querem contratá-los simplesmente porque eles são negros. Isso mesmo! Aí eu trago a lembrança pra você, pra você colocar aí nos comentários. Quantas duplas sertanejas negras você conhece? Quantos cantores sertanejos negros fazem sucesso no Brasil? Isso é racismo ou não? O que é que acontece? A dupla revelou que vários empresários continuam sem querer contratar e até mesmo em locais e até em avião eles passam por preconceito, por racismo, por muita gente que não entende por vê-los uma dupla negra? Pode ou não pode? Deixa seu comentário. Eu quero saber. Mas há que nosso canal fala de pessoas famosas, super conhecidas, por que não falar do apóstolo de Cristo, Valdemiro Santiago? Aquele que tem uma ligação direta com Jesus Cristo. Então tá acima. Mas o rapaz, o apóstolo, foi desmentido pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério Público Federal por ter anunciado uma semente que curaria o coronavírus. Bom, todo mundo lembra, todo mundo ficou sabendo que o pastor tentou vender por mil reais essa semente. Não deu certo. Agora o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus tá pagando o pão que o diabo amassou, segundo ele mesmo, nas redes sociais. Tem aluguel atrasado, tem conta de luz atrasada, tem conta de telefone atrasada, tem funcionários sendo demitidos e ele tá temendo que tenha que fechar sua TV. Isso mesmo. A igreja tem uma TV que é assistida pelos fiéis e aí pode ser fechada por conta da pandemia do coronavírus. A igreja não tá arrecadando, então como pagar esses funcionários? Como pagar esses aluguéis? Segundo a revista Veja, é mais de um milhão e trezentos mil reais de aluguel atrasado e muitos donos já foram à justiça. E aí, você tá torcendo pelo Tio Valdinho? Sim ou não? Deixa seu recado e segue a notícia. Um assunto rendeu essa semana. Como assim? É a história da Crespinha. Isso mesmo. Crespinha, muita gente lembra do cabelo das negras brasileiras. Pois bem, a Bombril lançou essa esponja de aço nos anos 50 e fazia referência direta a uma menina na capa negrinha com cabelo crespo que limpava as panelas, deixava tudo brilhando e impecável. Pois bem, em 2020, a Bombril relançou a Crespinha. Olha aí. Mas não deu certo. Recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, pediu desculpa e tirou a Crespinha do mercado. Ainda em 2020. Preconceito ou não? Vamos então para as polêmicas. Sônia Abrir, uma das jornalistas mais queridas e mais importantes do Brasil, se envolveu numa treta com o presidente Jair Bolsonaro. Como assim? Ela respondeu uma postagem no Twitter essa semana. Segundo Maria Cristina Fernandes, o governo não consegue executar um terço de quem foi autorizado pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. Não é capaz de alocar dinheiro para a saúde. Não se trata de não deixar o homem governar. Ele simplesmente não consegue. Sônia respondeu. Ele não consegue governar porque não se dedica a isso. Mas vale lembrar que os jornalistas da Globo não podem falar sobre política, não podem criticar políticos. A Globo não gostou. Mas no Twitter foi um dos assuntos mais comentados porque Sônia Abrir é uma das jornalistas mais queridas do Brasil. Mas você concorda ou discorda com ela? E aí, o rei Roberto Carlos está namorando com a ex-devoz Tamara Angel? Sim ou não? Olha o que ela revelou. É surreal e a galera acredita piamente nisso. Enfim, resumidamente, eu não estou namorando Roberto Carlos. Continuo o relis mortal. Continuo a rainha do calço, só se for, pagando meus boletos e tudo. E assim, eu tive que esperar para falar com o próprio Roberto, a equipe, para poder me posicionar. Entende? Por se tratar de um assunto muito delicado que pode, não sei, talvez prejudicar familiares ou afins. Então eu preferi esperar para poder conversar antes e não prejudicar o meu relacionamento real, o relacionamento de trabalho que eu conquistei e que eu tive com o Roberto, tá? E a gente está fazendo som. Enfim, eu cheguei aí no estúdio dele, na Urca, lá. Fui muito bem recebida pela equipe dele, os produtores. Cantei as minhas músicas, tive a oportunidade de poder cantar as minhas músicas, apresentar o meu material para ele. E provavelmente, pós-quarentena, vai rolar aí esse trabalho com o Roberto. E por conta disso, eu decidi esperar para poder falar com vocês, porque eu não queria prejudicar esse processo que vem acontecendo, esse meu contato que eu tenho com ele. É um colega, é um querido, extremamente respeitoso, muito educado. Eu admiro ele de coração, eu não tenho o que falar, assim, do Roberto. E é isso, crianças. Começou só uma observação também, que o Roberto ficou sabendo de mim pós-apresentação The Voice, um ano depois. Que foi quando a equipe dele entrou em contato comigo e me convidou para assistir o show dele. E antes disso, a gente não se conhecia, entendeu? Quem me dera, eu já ia gritar cara. É muita gente envolvida e muita gente... É muita gente envolvida e muita gente focada todos os dias para levar o melhor para as crianças. Então, não tem mais muito o que falar. Agora a coisa ficou séria. Como assim? Lucas Neto e Felipe Neto são dois dos youtubers mais famosos do Brasil. O Lucas se dedica a crianças. O Felipe Neto fala de tudo hoje, principalmente de política. Mas, segundo eles, agora é hora de procurar a justiça. Por quê? Por quê? Por quê? Porque muita gente tem editado vídeos antigos dele, mudado as histórias, criado e histórias para tentar prejudicar a carreira dos dois. E agora, uma pessoa famosa, bem conhecida, ligada ao presidente Jair Bolsonaro, está envolvido nessa treta. Olha só. Será processado o deputado Hélio Lopes, popularmente chamado de Hélio Negão, pelo Bolsonaro, por associar publicamente a minha imagem e a do Lucas Neto ao crime de pedofilia. Terá a chance de provar na justiça que temos qualquer envolvimento com isso, na cível e na criminal. Bom, bom, bom. Como assim? É que Hélio Negão publicou um vídeo antigo de que alguém manipulou, editou um vídeo do Lucas Neto, onde ele supostamente usava produtos eróticos. Mas o vídeo é mentira. O Hélio Negão apagou, porém, agora vai ter que provar na justiça o que ele falou. É verdade, sim ou não? Lucas Neto e Felipe querem processar mais pessoas. A gente vai aguardar que vai dar muita, mas muita treta. E aí? Mulheres que são agredidas pelos maridos, pelos namorados, devem denunciar sim ou não? Você é contra ou você é a favor? Mas olha o que disse Luisa Brunet, que relembrou a denúncia que fez pela agressão sofrida em 2016 contra o namorado, o empresário Lírio Parisotto. Em uma live, ela contou essa semana o que aconteceu naquela época. Segundo ela, Foi muito julgada quando eu fiz a minha denúncia e sei exatamente o que isso causa na parte moral e física. Você adquire doenças por conta da fragilidade e ao ser exposta. Você conta com a desgraça e muita gente na sociedade começa a julgar você mal. Mas eu quero trazer esse depoimento e essa treta pra cá. Como assim? Será que as mulheres que denunciam os maridos por agressão, elas são julgadas e condenadas? E os maridos que batem em sua esposa, em suas namoradas, eles são condenados pela sociedade sim ou não? Esse é um assunto sério que a gente deve debater aqui. Já essa semana, o samba. A música popular brasileira ficaram mais tristes. Faleceu o cantor, compositor Claudinho Guimarães, que trabalhou com nomes como Alcione, como Zeca Pagodinho. Quando gira, girou, ficou muito famoso no país inteiro. Até hoje, muita gente canta. Zeca, Alcione e vários outros sambistas lamentaram a morte desse artista que faleceu em Maricá, vítima de infarto aos 50 anos de idade. O samba, a música brasileira, o pagode estão de luto. E a gente fica, claro, com saudade. Uma pessoa que foi embora muito, mas muito cedo. Nossos pêsames. E aí, curte o vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Tá faltando o quê? Você quer mais o quê? Bloco Social!